Olá, segue nosso novo produto aqui, você que está chegando agora aí no anúncio, é ponta de ferro para ferros de 30 watts, ele possui aqui 60 milímetros de comprimento, com 4 milímetros de diâmetro, ideal para ferro de 25 watts e 30 watts, é um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, quando você compra que você está gerando emprego no Brasil, e está contribuindo para um parente, um vizinho, um irmão, um filho, arrumar um emprego aqui no Brasil, e vão ser nas versões também de 4 milímetros, 6 milímetros e 5 milímetros, para outros tipos de anúncio, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí e boas compras aí, somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, um abraço e até a próxima aí, tá? Eu esqueci de falar também, é um produto de latão, que não gera resíduos ferrosos na placa de circuito de empréstimo, né? Vou passar um ímã por cima aqui, ó, você vê que ele não se manifesta, vou deixar aqui uma lâmina aqui em cima, ó, e é isso aí, né gente? Muito obrigado aí, perdeu um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aí, e boas compras, não se esquece de se inscrever no nosso canal, um abraço e até a próxima aí, valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto